Olá pessoal, tudo bem? Mudar comportamento tem sido um grande desafio para muita gente. É um desafio na minha vida e sempre vai ser. Temos a vontade de mudar algumas coisas, mas às vezes temos dificuldade de fazer isso. E hoje eu gostaria de dividir com vocês uma maneira de você conseguir mais efetividade nas coisas que você se propõe a transformar, a mudar em você. E tem a ver com um gatilho mental conhecido como compromisso e coerência. Qual é a grande sacada e o que tem me ajudado muito na mudança de comportamento? É escrever, em primeiro lugar, o que eu quero mudar. Toda vez que eu escrevo isso, o meu comportamento, eu quero mudar, por exemplo, quero acordar cedo, então eu escrevo lá, eu quero acordar às 6 horas da manhã. Escrevendo, meu cérebro assume um compromisso, ele vai procurar ser coerente com isso. Uma outra forma fantástica de você ter maior efetividade no seu processo de transformação e de mudança é você falar para alguém que você conhece, para alguém que você respeita muito, o seu propósito de mudança. Então você chega para a pessoa e fala assim, nossa, eu agora, eu decidi que eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou para a academia, todos os dias, vou acordar às 6 horas da manhã e vou para a academia, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde. Quando você fizer isso, o seu cérebro inconscientemente e conscientemente também está assumindo um compromisso e com isso ele fará de tudo para que você seja coerente, inclusive na consciência mesmo. Quando você pensar assim, puxa, hoje eu não vou acordar cedo e não vou treinar. Aí você vai pensar assim, nossa, mas eu já falei para fulano, já falei para ciclano, já falei para beltrano. Então você já falou para algumas pessoas e aí você vai procurar ser coerente com isso. Puxa, agora eu falei, eu vou ter que cumprir isso, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que ir. E você tem forças a mais, você vai ter a força do que você escreveu para você mesmo e você vai ter a força de 3 ou 4 pessoas que viram você dizer a sua mudança, do seu propósito de mudança e isso vai vir como uma força poderosa para que você consiga a mudança que quer, a transformação que quer na vida. Entre outras coisas, essa é uma técnica que funciona muito, eu utilizo com muita frequência e ela tem dado resultados extraordinários não só para mim, mas para os meus cotis e também para as pessoas que participam do meu treinamento. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para a gente. Fale se você gostou, se não gostou, diga por que você gostou, diga por que você não gostou, complemente essa informação para a gente colocar nos próximos vídeos. Se você quiser, você pode deixar ideias de temas dentro dessa área que a gente trabalha, de influenciar pessoas, de encantar pessoas, falar em público, para que a gente possa trazer para vocês as maiores dificuldades. Você pode colocar aqui e eu vou preparar um material com muito carinho para você se desenvolver cada vez mais rápido. curta a nossa página no Facebook, procure lá por Francis Nunes Traço Encantadores de Pessoas ou somente como facebook.com.br encantadoresdepessoas. No YouTube você encontra a gente como Encantadores de Pessoas. Faça sua inscrição no canal e fique por dentro de tudo que nós preparamos para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gratidão por ouvir e assistir esse vídeo até o final. Nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso. Você não é vítima da situação, levanta essa cabeça...